Olá pessoal, estou aqui para trazer mais um review para vocês e dessa vez eu vou mostrar uma linha que não veio para cá para o Brasil, mas eu já vi que algumas pessoas têm algumas bonecas dessa linha e quem tiver curiosidade de conhecer ou até mesmo arriscar comprar lá fora, aí pode ficar conhecendo mais um pouquinho de cada uma das bonecas e nesse dia se compra todas, se compra uma, se compra duas, se não compra nenhuma então vou mostrar as Gary Ferris. Chegou antes de ontem a Briar e a Maddie, então agora eu tenho a linha completa essas duas chegaram por último e eu já tinha comprado antes a Apple e a Raven essa linha só tem essas quatro. Então agora eu vou mostrar o que vem cada uma, qual que é a diferença porque cada uma tem um diferencial, tipo a Raven vem com colares diferentes, a Apple vem com coroas, a Maddie vem com tiarinha de chapéu e a Briar com óculos. Então a Maddie já estava super difícil de achar, eu acabei encontrando e os valores assim, cada uma paga um valor diferente. A Briar e a Raven foram as mais baratas, não acho que a Briar foi a mais barata, ela saiu tipo em média uns 90 reais eu acho, 80, 90 tipo ela foi 12 dólares, mas aí teve frete, teve a taxa, o dólar que tá um absurdo, acho que foi uns 90 a Raven, tipo deve ter sido um 100, porque ela foi 14 dólares, deve ter saído mais ou menos um 100 a Apple, acho que eu acho que não tinha. A Apple eu acho que eu achei 15, 16 dólares, tipo a gente foi um pouco mais caro mas tipo no fim das contas todos saíram mais baratos do que as básicas aqui, que é 140 reais, né. E a média foi a mais cara A média foi a mais cara Ela foi 17 dólares Não, 18, que não é que foi 17,90 Então ela saiu tipo 130, por aí É que quando eu vou comprar Eu nunca compro uma só Eu prefiro juntar Eu espero, ah, eu quero comprar quantas Eu coloco tudo no meu carrinho Fico monitorando todo dia Quando que cai o preço Porque geralmente quando fica mais barato alguma coisa Ficam várias, tipo, não vai ficar só uma Mais barata Várias ficam mais baratas Então eu compro tudo junto porque Se você comprar uma, a frete é 6 dólares Aí se você coloca mais uma Tipo, é 7, 8 Não é 12, não é o dobro Então aí na hora de dividir Fica mais barato Se comprar várias do que comprar uma só Tipo, ir comprando uma por uma Mas se você pode comprar só uma, compra só uma É que eu vou juntando Tenho a minha cota do mês, né Tipo, nesse mês eu vou comprar duas, três Foi que não aconteceu essa Eu comprei duas, depois eu comprei duas E aí eu comprei também umas coisas para os meus gatos e tal Então vou mostrar o detalhe para vocês Então aqui está elas fora da caixa Ó, tem a Apple, a Briar, a Raven e a Mad dessa linha Como eu falei para vocês Como eu falei para vocês A Apple, ela vem com várias coroas extras Várias não, na verdade ela vem duas Vem esse stand aqui Para você guardar A Briar, ela vem com dois óculos A Raven, ela vem com dois colares aqui E um espelho ali em cima E a Mad vem com duas tiarinhas Aqui estão as quatro bonecas já fora da caixa Como é que são as caixas elas atrás Da Apple é vermelha, da Briar é rosa Da Raven é roxa, da Mad é azul A Apple vem com esse pente dourado Vem com tipo um carrinho Dela não tem roda Então é mais uma estante, né Aqui na frente tem um detalhe em branco Algumas maçãzinhas E ela vem com duas coroas Uma coroa é rosa Tem um lacinho E um desenho de corações A outra é dourada Com uma maçãzinha vermelha No meio E a Apple vem segurando um espelho Um espelhinho branco A maquiagem dela É bem básica Ela tem uma sombra rosa No cabelo ela vem com essa presilinha Que é uma maçã O cabelo dela veio até aceitável O cabelo dela tá liso Com um caixinho aqui na frente Que tá a doura de gel Mas ele tá bem no formato Aí a roupa dela É um vestido Vermelho Com alguns detalhes amarelos E tem esse laço preto aqui Que é desenhado no vestido Não é Costurado Ele vem desenhado E ela vem com esse roupãozinho Rosa aqui Que tem uns babadinhos na frente E é tudo liso atrás Tem um babado aqui no pescoço E ela vem com um tamanquinho branco E ela vem com um tamanco branco Que tem um lacinho aqui em cima A Briar Vem com um pente preto A estantezinha dela Tem uns desenhos Todos de rosa aqui Tem várias rosas Cor de rosa aqui em cima E ela vem com dois óculos Vem esse óculos rosa Que tem alguns corações E algumas rosinhas aqui em cima E vem um outro Que ele é preto Com uns babadinhos rosa em cima Esse óculos aqui não quer parar mesmo Eu tirei Que eles vêm preso com elástico Tirei porque eu não gosto de nada Prendendo com elástico Mas pelo visto sem Eles vão ficar quietos E a Briar Vem segurando Uma maquiagem Que é um formato de rosa Tampinha Ó Vem uns desenhos Dentro aqui Mas não vem nada pintado Assim detalhado Aqui como se fosse um espelho Aqui como se fosse um espelho E ela fecha Ixi Acho que eu quebrei o negócio Não Ela fecha Fica fechadinha Aí ela é a única que vem com macacão Ela vem com macacão cor de rosa Tem uns babadinhos pretos aqui É de alcinha Ó Uma alcinha preta E o roupãozinho dela É esse pink Com babado branco Aqui na frente O que eu achei legal nela Foi esse acessório do cabelo Ele vem trançando Em toda essa mecha É um acessório inteiro Tá vendo? Aí passa o cabelo por dentro E prende aqui em cima E tem várias rosas E o cabelo dela atrás Tá amarrado aqui Tem um torcidinho Que vem de um lado Vem do outro E tá prendido aqui Tá preso Com elástico E o cabelo dela é marrom Com algumas mechas rosas Igual da básica Segue o mesmo padrão A maquiagem dela também é bem básica Vem com batom cor de rosa Uma sombra rosa E o sapatinho dela é rosa Com uma rosa em cima Que é um tamanquinho também Tem alguns detalhes aqui No vídeo não dá pra ver direito Por causa do flash Porque se eu desligar o flash Não vai dar pra ver direito a boneca Que tá escuro aqui agora A Raven vem com um pente prateado O stand dela tem como se fosse Umas rodinhas, ó E aqui é como se fosse A pata do corvo Segurando Bem legal Aí ela vem com um espelho Roxo E dois colares Um lilás com detalhe preto Aqui na frente E um todo prateado E a Raven O acessório que vem com ela É o fone de ouvido Que eu achei bem legal E ela vem com esse topete aqui Que ficou muito bonito A maquiagem dela é lilás Um batom lilásinho Uma sombra lilás E a roupa A roupa dela também é um vestido E aqui é cheio de corvos Pretos, roxos, branco O vestido dela é lilás Tem essa sainha aqui preta Mas é tudo uma peça só Com babadinho roxo E ela tem esse roupãozinho roxo E a diferença do dela é que a manga Ela vai ficando mais comprida Tem essa ponta aqui E tem essa rendinha preta aqui Dos dois lados Aí ela vem segurando aqui O aparelho dela de música Tem o fio E o cabelo dela vem com esse topete aqui O cabelo dela tá liso Preto com as mechas roxas Com a básica também E o sapato dela é um tamanco preto Um tamanco preto aqui Emita umas penas De curva Aqui tem uns spikes No salto O tamanquinho dela Bem legal E por último A Mad Ela também vem com um pente preto Igual da Briar O stand dela é rosa Com azul E vem com duas tiarinhas Uma preta Com um chapéuzinho roxo E outra rosa Com chapéu azul É um chapéu no formato de coração E ele tem uns coraçõezinhos desenhados aqui Deixa eu ver se dá pra ver Aí vem com esse suporte aqui Diferente Que encaixa certinho A tiara Aí vem com uns detalhezinhos aqui Os dois lados É bem legal Cada um É diferente do outro Deixa eu pegar pra cá Pra saber a caixa dela E ela também vem com uma Com uma maquiagenzinha Igual da Briar Vem tipo imitando um espelho aqui E a dela é verdinha, claro Tem um detalhe aqui na tampa Não, se for caso do flash Não vai dar pra ver E também fecha Cuidado pra não fechar Pra não quebrar O da Briar quase quebreu Encaixezinho Aí fecha Ela também vem com vestido O dela é todo cheio de xícaras Tem esse babadinho aqui Preto e branco O roupão dela é azul esverdeado Com babado rosa Aqui da parte de baixo Ela vem com duas xiquinhas E com esse chapéuzinho aqui Que tem uma xícara Uma xícara não Um bule Eu só achei que o acessório dela De cabelo poderia ser outra coisa, né Porque ela já vem com duas Chearinhas Pode fazer um negócio diferente Igual fizeram das outras Mas ainda assim é bonitinho E o sapato dela Tem dois bulis desenhados Na frente E atrás tem alguns motivos Alguns desenhos Assim no salto Ah, tem uma xícara aqui Aqui no vídeo não vai dar pra ver Acho que agora dá pra ver Também dá uma xícara E na frente São dois bulis A maquiagem dela É um rosa bem clarinho Bom, é isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Dessa coleção Eu espero que vocês tenham gostado Quem tiver alguma dúvida Sobre elas Deixem um comentário Se inscrevam no canal Que logo mais tem Mais novidades E até a próxima Tchau 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 Tchau